Você é aquele mesmo? Quem? Eu? É. Eu sou eu. Não, mas eu quem? Você que é meu nome completo? Identidade, CPF, comprometimento de residencial... Não, 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 eu quero só ser um nome artístico. Eu não tenho nome artístico. Ah, quer dizer que você não é ninguém. Como assim ninguém? Não, desculpa, eu pensei que você fosse alguém. Mas eu sou alguém. Não tá, mas é que eu pensei que fosse alguém assim especial. Peraí, mas pra minha mãe eu sou alguém especial. Você não é o cara da iluminação? O que faz o som, a fumaça, você não é nada? Nada. Como é que deixaram você entrar lá? Olha, você me desculpa, até eu não tô pra conversa hoje. Hoje não é meu dia. Ai, nem o meu. Eu vim lá de São Lourenço da Mata só pra ver esse show e eu não consegui ingresso. São Lourenço de onde? Da Mata, Pernambuco. Você veio de Pernambuco só pra ver o Frank Soares? Vim só pra ver, eu vim pra casar com ele. Com o Frank Soares? Você conhece ele? Não, quer dizer, todo mundo conhece ele, né? Mas tô perguntando assim, você conhece, não sei, de repente, pessoalmente? É, não, é claro, eu sou empresário dele. Não acredito. Não. Ai, que sorte a minha. É, você me desculpa, tá? Eu preciso ir embora. Qual o seu nome? É, Marcelo. Marcelo, muito prazer, o meu nome é Unita. Até logo, Unita. Estamos aguardando ansiosamente essa... Peraí! Eu tô com pressa. Mas eu preciso falar com você. Desculpa, mas eu tenho um trauma dessa frase. Que frase? Toda vez que uma mulher diz que precisa falar comigo, eu fujo. Mas é rápido. Eu tô com pressa. Mas você vai me deixar aqui assim, na chuva? Não tá chovendo. Então, por isso mesmo, que não tá chovendo. Se tivesse chovendo, aí ia parar de chover. Isso é ridículo. De qualquer maneira, eu acho que você devia deixar eu ir com você. A não ser que você queira assim que eu pegue, sei lá, uma pneumonia. Mas eu nem sei pra onde eu tô indo. É, nem eu. Daí a gente podia ir junto, então. Eu queria que você desse um recado meu pro Frank. Ah, não. Só faltava essa. Fala que eu queria encontrar com ele. Ah, mas não vai dar, sabe? É que o Frank tá com a agenda lotada até o ano que vem. Poxa, mas são cinco minutinhos. Fala pra ele que é a menina de São Lourenço da Mata. Que aí ele vai lembrar de mim. Você conhece ele? Quer dizer, todo mundo conhece ele. Eu tô perguntando se você conhece ele assim, pessoalmente. É que... É que rolou um clima entre a gente, sabe? Ele até me deu uma rosa. Foi? Foi. Lá no show em São Lourenço da Mata. Ele te deu uma rosa? É. Mas primeiro ele olhou pra mim, sabe? Você sabia pra quantas garotas ele olha por dia? Não, mas ele olhou pra mim de um jeito diferente. É, mas ele faz isso sempre igual. Ele sempre olha de um jeito diferente pra todos. Não, mas ele olhou pra mim de um jeito diferente, diferente dos outros. Esquece, ele não vai se lembrar de você. Claro que vai, vai sim. Por que você não resolve se casar com outra pessoa, hein? Ué, porque é por ele que eu sou apaixonada. Mas você não vai se casar com ele. Você não sabe como eu sou quando eu coloco uma coisa na minha cabeça. Não já deu pra perceber. Então, você vai ligar? Tá bom, tá bom. Acredito, acredito. Eu não sei como te agradecer, juro. Mudou de assunto. Tá. Então primeiro você liga e depois a gente muda de assunto. Agora? Não, de jeito nenhum. Poxa, combina de eu encontrar com ele, por favor. Eu só tô precisando de uma oportunidade. Ele deve estar dormindo. Por favor, o que que custa? Cinco minutinhos. Por favor, liga. Por favor, não te custa. Meu Deus, para com você chata. Você fala assim, ó. Oi, Frank, tudo bem? Marcelo, como é que você tá? Sabe quem tá aqui comigo? A menina de São Lourenço da Nata, é? Tô te falando. Ela quer falar aqui com você. Eu tenho certeza que ele vai vir correndo pra cá. Tá bom. Tá bom, Olígo, mas só pra me livrar de você, ok? Ai, que tristeza. Obrigada, obrigada. É meu coração. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. Alô? Alô, Frank? Ô, Frank, Marcelo. Adivinha quem tá aqui comigo? A menina de São Lourenço da Nata. Isso, ela quer falar com você. Ah, o que foi? Não vai dar não, Frank? Por quê? Ele tá dormindo. Au! O que é isso? Desculpa, vai. Eu não devia ter enganado você. Empresário do Frank Soares. Ai, como eu fui boba. Você quer me ouvir? Eu não era cara que você não era ninguém mesmo. Eu sou alguém. Mentiroso. Um jornalista. Bilpe. Abandonado pela mulher. Praticamente desempregado. E agora com óculos quebrados. Ai, coitadinho. Tudo por causa desse seu Frank Soares. Mentira. Você tá indo pra onde? Não sei. Pois é, eu também não sei. A gente podia ir junto. Eu te contava no caminho. Ai, me deixa em paz. Você vai me ouvir. Não vou. Vai sim. Não vou. Ami.